Um homem de 21 anos, ele foi atingido por tiros, isso aconteceu em Santana do Deserto, agora de madrugada. Depois dos disparos, o atirador, ele tentou fugir e ele acabou perseguido pela polícia. Vamos assistir a entrevista da polícia pra saber direitinho o que aconteceu. Estando no turno de serviço, recebemos via Copom, que indivíduos tentaram contra a vida de um indivíduo na cidade de Santana do Deserto. Logo, montamos a operação em conjunto com o Tático Móvel, o GR, as viaturas de Santana do Deserto e de Matias Barbosa, efetuamos o cerco bloqueio, onde conseguimos interceptar o veículo. Os indivíduos do veículo desembarcaram e prenderam fuga em um matagal, deixando para trás a arma de fogo utilizada no crime. Logo, mais à frente, conseguimos prender um dos autores do homicídio, sendo outro cidadão que conseguiu evadir da viatura. É, olha só, gente. De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi informada de que três suspeitos eles estariam fugindo num carro na BR-040. Um policial que estava de folga, ele presenciou os disparos e ele começou a perseguição atrás deles. Os suspeitos fugiram em direção a juiz de fora. Próximo a Matias Barbosa, o carro foi interceptado num cerco policial. Os suspeitos fugiram a pé na direção de uma mata fechada e não foram alcançados. A arma do crime, o revólver calibre 38, foi localizado às margens da rodovia perto de um carro. Pouco tempo depois da abordagem, a PM foi informada de que um homem estaria oferecendo grande quantidade de dinheiro para que táxis o levassem até juiz de fora. Ele foi identificado pela esposa da vítima como responsável pelos tiros. O suspeito de 37 anos foi preso e o carro abandonado foi apreendido. A vítima foi socorrida para o hospital da cidade, em Santana do Deserto, com uma perfuração no braço.